Oi, bom dia a todos do grupo. É porque uma integrante do grupo aí mandou um áudio pra mim, perguntando se que tinha visto no programa, que uma fono tinha falado que quem tem afasia na fala Nunca mais volta a ser normal falar como era, né? Ela me mandou um áudio aqui muito assim, deprimida, perguntando em quem acreditar. Aí eu só disse assim, mandei um áudio pra ela, né? Porque eu perdi minha voz por completo. Eu falava nada, como eu já falei pra vocês no grupo. Mas, com o tempo e com fé em Deus, ela voltou. Não sei se tá normal, pra mim tá. Aí eu disse assim, olha. Aí ela falou, em quem eu acreditar, né? Como é, sem você, sem na fono. Aí eu disse assim, você tire suas próprias conclusões, né? Sobre mim, porque eu sou a prática, né? Eles lá têm a teoria, né? Eles têm a teoria, eles estudam, eu não tô dizendo que eles estão errados. Não estou aqui contra eles, porque é o que eles estudam. Só que o que, o que eu sou, é a prática, né? Dá pra acreditar, porque tá aqui, vocês estão me vendo eu falando normal. Isso aqui não é montagem. Normal. E, queria também dizer, porque, assim, a pessoa, o médico tem um limite, até ali. Ele vai até ali, naquela parte. Aí, de lá pra frente, ele não tem mais sabedoria pra saber, até, pra saber resolver, né? Só que, onde chega até aquele limite, ali, pronto. Aí, dali pra frente, só Deus. E foi ele na minha vida. Não tem como explicar. Não tem explicação nenhuma. Foi ele, é ele que continuou na minha vida. E, eu só peço a vocês que, quem tá nessa fase, vai dia fazer ainda. que tenha calma, que não é da noite pro dia, que a gente começa a falar normal. É tudo um processo. É tudo... Tudo na vida é um processo, né? E... É isso aí, gente. Não vamos desistir, não, porque eu... Não foi da noite pro dia que a minha vó voltou. Também já tô com cinco anos de AVC, mas... É só melhor do dia pra frente. Eu tenho fé. Os médicos também dizem que a gente nunca mais é o mesmo. Nunca mais voltar a ser quem era. Eu não... Eu não vou... Eu não tô aqui questionando contra médicos, se tiver algum médico aí no grupo, né? Não. Eu só sei que eu... Eu... Eu acredito que eu posso voltar. Eu, isso é de mim. É da minha... Agora, quem quiser acreditar que não volta, só volta 50, só volta 30... Acredite. Eu acredito em mim. Na minha recuperação. Sei do que sou capaz. E é isso, gente. Tenha aí um... Um ótimo sábado abençoado por Deus. E... Força que... A gente que tem uma lesão cerebral, teve uma lesão cerebral... A gente... Mata dois leões por dia. Quem é normal, normal entre aspas, né? Se julga normal, ele mata um. Nós que somos... Limitados só... Nós temos que matar dois por dia. É isso, gente. Até mais. Um beijo pra todos. Vamos lá... Tchau.